Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Homer! Vê ali como é que está o chat? Oh, o Gu! Salve, Gu! Beleza? Tá de boa aí, mano? Vamos lá, vamos... Essa setinha vai ficar na frente, mano. Você não tem que conseguir mais? Só me ligue, Homer! Take that! Beleza, chegamos aqui, ó. Vamos descer, deixa eu ver como é que faz pra descer do carro aqui. É o G, o G, beleza. As configurações aqui tá até tranquilo, tá? A câmera aqui, ela vira conforme o mouse. Porém o mouse ali se distancia. Até agora não tá atrapalhando não, ó. Haha! Perfeito! Pera aí... Mano, é... Esse mouse aqui eu acho que ele vai atrapalhar um pouco, tá, galera? Vamos ver. É, ó, tem hora que a câmera lá... O que que é isso aqui? Haha! Tem hora que a câmera lá dá umas... Uou! Umas bugadas, mano. Como é que faz pra atacar isso aqui? Eita, pega, apertei aqui esse aqui. Tá vendo? Acho que essa câmera que ela vai... Dar um... Algumas travadas. Toma! Hahaha! Pera aí... É! Hahaha! Ai, que da hora, mano. Simpsons, tá, galera? Beleza? De boa, tranquilabas. Vamos ver aqui... Oh, isso foi muito fácil. Você quer dizer que eu tinha mais? O que é que eu tinha que fazer aqui, ó? Eu preciso salvar o game, porque é o seguinte... Vou ver se eu consigo trocar... Tirar essa setinha aqui, tá, mano? Não dá pra pegar de novo. Tem que esperar atrizar. Vamos aqui... Oh, Apu! Haha! Vamos falar com o Apu aqui, tá vendo? Ei, Apu! É, Apu! É, Apu! É, Apu! Comprar o leite... Vamos lá, coletar o... Hahahaha! O sorvete ali, tá, galera? Vamos lá... Que da hora, hein, mano? Haha! Olha lá o... O... Cadê? Deixa eu ver se dá pra entrar lá ou... Olha lá, ela apanhou, mano. O Milhouse! O Milhouse! Haha! Haha! Ai, que da hora! Olha o carinha congelado ali, mano! Caraca, velho! O metabolismo foi diminuído por... Pesas frutas. Oh! Oh, ganhei um negócio aqui! Ganhei um dinheiro aqui, ó! Ah, não! Tem as roupas, tá, galera? Tem as roupas que a gente... Consegue trocar do personagem. Beleza? Tá uma exploradinha aqui no mercado do Apu. Falou, meu irmão. Tô indo embora. O Simpsons... Não, é só Simpsons. É... Simpsons. Comenta Simpsons. É... Ah, não! É... Esqueci que aqui tem que colocar exclamação. Exclamação Simpsons. Haha! Esqueci que aqui na Twitch tem que ter exclamação. Ó, Mandinha! Beleza, Mandinha? Só depois! Galera que tá chegando aí, ó! Simpsons, sexta-feira. Sucesso demais. Agora vamos voltar pra nossa humilde residência, tá? Essa câmera aqui que ela vai me atrapalhar um pouquinho. Colocar essa setinha pra cá, né? Acho que pra falar a verdade nem precisa tá utilizando o mouse aqui não, tá? É que eu tô acostumado já... Tô tô acostumado já a utilizar o... Eita, pega! Haha! Tô tô acostumado a utilizar o mouse, cara, mas... É que eu acho que nem vai precisar dele não. A câmera ela se movimenta sozinha, né? Chegamos! Chegamos! Vamo lá falar com a Marge! Marge! Não, é Simpsons! Ei, Marge! Mano, a Lisa vai embora pra escola sem o projeto da ciência. Você pode pegar uma tour? Oh! Eu tenho que! Você pode botar ela na rua pra trabalhar. E eu vou ir pra trabalhar? A tradução? Olha lá... Agora a gente tem que ir lá na... Esse... É... Com certeza, continue! Com certeza vou ter que colocar o... Ah! Essa é a segunda missão! Vamo entregar isso aqui lá pra Lisa, tá? O projeto de ciências aí eu acho que é da Lisa! Come on! Agora vou... Poderia pegar o... O... O busão, né? Mas vamo cortar o caminho aqui, né? O que é isso aqui, Homer? Eu tenho que chegar antes dele, entendi, entendi, lembrei, lembrei. É que não tá com a tradução, tá? A gente tem que chegar antes do diretor da escola. Estou no caminho certo? Acho que sim, né? Assim que eu estou terminando de se esclarecer, sua história, peça isso! Vai, 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 vai! O Skinner tá ali, velho, o Chateau Man! Aqui não, maluco! Aqui não, aqui não, aqui é nóis! Dark 2 és de onde? É jupiteriano! É de Júpiter! Ah não, é de noob ali, ó! Estou quase passando, hein, é de noob! Vai lá, se bora! Vamos conversar com a disso, ó! Pressione essa aqui, deixa eu ver... Resta calma, estudantes! Tudo bem na escola! Hahahaha! Oh! Qual o nome daquele boba alegre lá? Esqueci! Olha isso aqui, ó! Obrigado por me trazer o modelo do sistema digestivo! Ei, onde está a briga? Eu me fico comendo e... foi um fio! Foi um modelo de clã! Oh! Por favor, pai! conscientesso de professor! �样ou, diz que precisa falar a você de casa antes de ir ao trabalho! Eu estou afim de comprar o Mini, só pra jogar com você, mas vão lá, mano! Só que o... Cadê, vamos pegar aqui, agora... Tem um QB na classe? Tem uma setinha de cano Você viu que o cara quase bateu No K1 Caramba, e aqui tá frio Você é louco Qual que é a buzina? Achei Sai da minha frente Romer Simpson na área A imagem está de boa Não está travando nada Esse jogo é mó levinho também O download do PC Eu coloquei aí, tá? Na descrição Na descrição não Comenta exclamação Simpson Beleza Vou colocar aqui Vamos falar com a Marge Ei Marge Estou quase Estava sem tempo Agora estou com tudo Passa não Acordei sete horas Da manhã Entrou da série Desde as sete da manhã Para nisso eu tenho que gravar minha base Lá eu entrei Tem uma invasão lá meia boca pra fazer Vai falar com o Ned Flanders Ele parece miffo e pio Por que eu? Eu sou o maior amigo do mundo Eu até tenho um miffo Para esse efeito Quero Eu sou o melhor amigo Homer Que horas Que horas Quero Lá eu Muitos Minhas 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 Você é doido. Fiz o atum todo agora. Hum, nossa, você tá no atum. Nem jogou mesmo, hein? Não tô conseguindo terminar o atum. Tô tendo que mandar suporte. Qual parte que você tá, Cristiane? De colocar os itens, finalizar? A missão 5 do atum completou sozinho. Assim que eu passei a missão 4, tá? Colete e tal. Os itens aqui para o Ned Flanders. Ah, vou ter que ajudar esse idiota, hein? Vamos lá. Simbora. Acho que eu não posso falar isso, né, cara? É que o Homer chamou o Ned Flanders assim, né? Vamos lá coletar o... Ah, tem tempo, mano. Tá nois. Ah, tá aqui. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ei! O que é o próximo? Você viu, mano, o marido dele? Converte com o Barney. Cadê o Barney? Barney! Olha o Barney aqui, ó. Sai, 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 sai da minha frente. Vai lá, o Barney. Meu irmão, meu brother. Ah, você lembra aquele cooler que eu te dei para o seu aniversário? Bem, Flanders quer de volta. Agora o que eu vou usar para um toalhão? Tá, vamos pegar aqui a caixinha de cerveja. Ah! Eu amo se sentar. Eu sou uma coisa linda, mentira. Eu sou uma coisa linda, mentira, mentira. Isso é o que? Nós estamos em inglês. É o que? Ó, poderia ter ido pela aquela outra parte. Flanders estúpida, uma foto estúpida de família estúpida. Olha lá, tá vendo? Haha, eu tô vendo que ele chama o Flanders assim, ó. É estúpido Flanders, né? Estúpido Flanders. Ah, ele também dá. Tô! Tadinho, moleque, mano. Tava ali brincando, mano, de peão. Aí chegou o Homer Simpson. Ah, não é isso, galera? Que do mal, mano, moleque. Ah, mano, esse jogo... Caraca, mano. Completou. Vamos voltar lá, o estúpido Flanders. Eu sou um espírito linda, mentira. Vou fazer as missões iniciais, mano, do game. Eita, pega, vai lá. Flanders, olhe! Eu encontrei o seu mestre Estão! Agora, faça a recompensa! Obrigado, meu amigo Rooney. Aqui está o seu reino. Um pedido para o Lorde do número 1. A minha completou. Se eu fazer nada, estou no ato 2. Mas falta a coragem para ir lá terminar. Hoje eu vou jogar um pouco de Destiny. Vou entrar e ver. Mas o que, Kipogô? Que missão, Kipogô? Então, entra. Estou falando de peças defeituosas que a Kefir falou que tem... Para você, dependendo se for para terminar a... Tá, vamos falar com a Marcia. Você tem que ir lá buscar as peças de novo e colocar elas. Porque tem algumas peças que estão com defeitas. É uma nice day, né, véi? Atrapalou a criança, véi. Você viu, mano? Então, falta só essa para mim e para o ato 2. E hoje é a sua avaliação de trabalho com o Sr. Smithers. Ah! Você vai comprar minha farmácia de Scorpion! Então, onde vai viver meu Scorpion? Eu não vou viver! Só uma pessoa que pode me ajudar, Lenny! Basta jogar o Simpsons! Seja bem-vindo aí, Kipogô! Obrigado por seguir o Caldas! Salve Caldas! Beleza? Pegar o nosso veículo ali. Oh, dá pra chutar no alto? Beleza! Cadê o Flanders? Vem aqui, Flanders, eu devia ter feito isso com você antes Você sumiu, cara Ó o Flanders, peraí, não, não, ele não Ele entrou, tá, galera, dentro da casa dele Vamos pegar o nosso veículo aqui É o Crunchyborker Vamos lá pro Crunchyborker Ah, e tem as missões aqui, galera Por exemplo, eu tô fazendo as missões aqui do Simpsons Quando eu concluir as missões do Simpsons Aí vem a As missões da Lisa Eu não lembro se é a Lisa, primeiro, cara Dá pra gente jogar com os personagens, entendeu? E as missões aí de cada um Eita, vamos falar ali com Caramba, qual é o, é o Lenny, é o Lenny É o Lenny Salve Lenny A vozinha do Lenny é mó da hora, mano Ei, Alma, como é um breakfast churro? Não há tempo, diga-me o que eu vou encontrar A missão do Dark Ah, eu acho que eu vou falar com o Crunchyborker Pra mim nem apareceu Mais breakfast churros pra Lenny Mano, muita sorte Se passou um minuto e o Homer não explodiu uma usina nuclear, né? Pode ser considerado um sucesso São os veículos aqui, tá? Ganhar pelo telefone, ó Beleza A gente vai ter que utilizar eles? Vamos lá Ah, preço de 150 moedas, tá? Qual que é o carro que ele pediu É, acho que é essa daqui, ó Deixa eu ver Qual que foi a A picape que ele pediu pra gente pegar A gente vai ter que ir atrás das moedas agora, tá? Ué, cadê a Cadê o Onde que veio a missão? 150, aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui que a gente tem que comprar, ó 150, tá? Vamos lá pegar A gente já tá com 86 Vamos pegar por aqui mesmo, mano Aqui, ó Aqui a gente já consegue umas caixas Rapidinho Ouch Minha zoninha está caixando Ai, mano, que viagem, cara Agora vamos pular aqui Toma, eita Abundado no meio da caixa, ali Você não tem que ganhar mais? Tá, 140, aí Chuta-se tudo, hein, mano Pronto, 150, aí A gente já conseguiu a Ah Como que é lá, ô É o Caramba, como é o nome da Eu esqueci o nome do episódio, cara Ah, menina, tá correndo, ó Tá olhando pra minha cara o quê, meu? É o Homer Escavadeira, né? Homer Escavadeira Né? É o Homer Escavadeira Vamos lá Show Enter Comprei Eita Destrói Aí, ó Falou da usina nuclear A gente vai ter que ir lá agora Entra no veículo Beleza, a gente tem que destruir Eu acho que é o carro É o carro do Ah, moleque Que da hora Vrum, vrum, vrum Hey, o que, caramba? Se eu tô com a escavadeira aqui Não é a escavadeira, não Sei lá o que é isso aqui Tá, cala de boca Carambola, mano Tem tempo, tá, galera? Olha o tempo ali, ó Deixa eu ver se eu passar por aqui Com o corta caminho Você não vai ter mais? Eita, pega Sai da minha frente Tá, pega, doido Palma, palma Tem tempo, mano Tá, consegui Ali, ó Ali, ó O Smithers Vai ter que destruir o carro do Smithers Vrum, 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 vrum O Smithers Volta aqui Sai da minha frente O bonequinho Palma, palma Eita, pega É bom esse jogo Tá, quer dar Tá, quase Vou explodir o carro do Smithers Vai, vai, vai Come on, come on Come on Vai, vai, vai Que eu tô Tô logo atrás de você Vou passar o gramado aqui, ó Era pra eu ter pegado ele aqui na Sai da minha frente O carro doido Eles ficam parados, velho Ai, carambola Ficou faltando um tracinho Não, corre não Corre não Tô chegando Pera, pera, pera Vrum, vrum, vrum Não, não, não Sai árvore da minha frente Quem te colocou aí Sai, sai Vai, mano Ele já tá quase no final Sai, placa Quem te colocou aí Vai ser aqui, mano Vrum Ele tá chegando do destino Vamos Não, caraca Não, não, não Olha ali Atropelou geral Sai, sai, sai Agora vai Agora vai Agora vai Sai da minha Caraca Sai da minha Caraca 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 Ele não estrói não Essa pega Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que, o que, o que, o que, rapaz Oxi Caraca Tinha um cara debaixo do carro, mano Oh, 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 oh Querido Salve, querido Ele, mano Boa tarde, cheguei Já apreciando Esse motorista recém-habilitado Ai, caraca Amandinha Melhorou aí, Amandinha Ele dirige muito bem Mensagem retida Oh Por que Olha o rapaz Ele colocou Mas não Não tem nada a ver não O que ele comentou Não sei por que Derreteu Alguém quer botar Depois eu vou adicionar vocês Tá, cara Moderador Dos VIP Tá, vamos lá Vamos continuar aqui Da hora o barulho do Caim Lé, ó Brum, brum, brum Muito legal Muito legal Ah, eu acho que aqui Corta a caminha Olha que corta, mano Eita, sai da minha frente, velho O que colocou Que colocou você Na minha frente Rapaz Aí, chegamos Rapaz Tá Ó Ó Tem um carro Doido Aqui Com Não é por aqui Não Não é por aqui 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 O que eu fiz O que eu fiz Tem um carro É por aqui Que legalzinha Ah, tem tempo Pera, nossa, velho Caramba, tô tomando café Aqui Estúpido como um fóxio Eu vou limpar essa missão Só aqui tomando cafézinho Vai vendo Mas é dois minutos Acho que dá tempo Não der tempo Tá quatro de nove Tá um barulhinho estranho Ai, caramba Fui tapeado Corre, mano Bouncy, bouncy Ah, pera Vou pular aqui Caramba, essa câmera aqui Tá demais, tá Tá, pra gente Pular pro outro lado Como é que faz Eita Eita, apertei aqui Ah, o barulhinho É desses negocinhos Aqui, tá, garota Essa câmera aqui O barulho é desse negocinho Aqui, ó Caramba, mano Esse mouse aqui Tá me atrapalhando, tá Tá me atrapalhando muito Esse mouse, pra falar a verdade Tá ali, é pra voltar Eu não quero voltar Beleza Consegui 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 Meu carro Meu carro tá aqui Finalmente Eu posso Passe um pouco Doce Mindless drones Retirem às suas famílias Uglas Nossa, mano E eu ali, né Se chutando Negocinho Vai vendo Vou pegar o carro De novo Tchau 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 Tchau